e fala pessoal beleza tô aqui no maranhão aqui nessa maravilha de deus né e aí eu tô arrumando as crianças tá brincando aqui ó tô arrumando aqui o quintal aqui podendo algumas aves para ela para minha sogra e tá aí os pequenos aí ó graças a deus graças a deus graças a deus aí ó as crianças gostam de brincar aqui ó na areia aí a criação de pintinho da minha sogra e eu tô podendo algumas algumas aves e ganhei e ganhei uma esporada de maribondo que as frangos que ela cria para vender ali tem os guiné aí eu tava cortando ali podendo aqui essa ave aqui para poder ficar bonito ele tá vendo lá de cá o lado de cá ainda não pode não lá de cá eu não pudei não ele tava podendo esse lado de lá de cá né tava pendido chega tava essa vara aqui para segurar eu tô cortando não é o tanto de água porque eu pudei já pudei um bocado de água aí já para poder ficar mais claro o quintal para poder ficar mais mas melhor para poder ela ter mais fruta né essas coisas aí já tem mais um bocado aí pelo chão eu vou tá catando aí vou tá tá tirando um pouco do peso dessas pés de fruta que é muito galho fica muito muito peso por os pés de árvores né aí eu tô podendo aí aí eu tô botando gelo aqui no cima do olho não sei se vai dar para vocês perceberem aí que o animal aqui me explorou foi o maribondo vou ver se eu não consigo filmar ele ali miserável estava aqui cortando essas árvores aqui e aí ele veio de lá para cá e puff mesmo na minha cara e lá se balançando lá e esse safado aí que me explorou já achei ele foi e aí ó esses danados aqui me explorou rapaz os bichos tão brabos em só porque eu tava cortando essas gainhas aqui ó pertinho aí não vi ele lá pegou nem esforou aí cortei olha como ficou limpinho pessoal desse lado aqui ó depois cortei agora eu vou cortar do lado de lá para poder ficar ficar para poder crescer mais para o que ficar mais ficar melhor o quintal né com mais com mais digamos assim mais limpo né melhor para poder as crianças brincar né ficar vai ser bem melhor para as crianças brincar vai ser é deixar limpinho porque evita cobre essas coisas ao pé de caju o quintal aqui é grande em perto de vista e talzão desse aqui em ali tá os balancinhos das crianças brincar isso que é vida por isso que eu gosto do meu nordeste aqui o nordeste é bom demais rapaz tanto de fruta beleza pessoal vou fazer mais vídeo aí vou mandar para vocês aí vocês dando uma olhada não sei se está enchendo aqui o olho aqui mas quando for mais fácil se enchar eu vou mostrar para vocês aí valeu com deus aí 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 com deus aí